7 horas e 23 minutos, fim de semana tá chegando, né? Muita gente vai fazer o que? Vai garantir a feira, gente. E ó, teve uma variação muito grande no preço dos produtos da cesta básica. Mas, tem uma informação boa aqui. Eu recebi informação, li sobre a pesquisa lá, batata e tomate estão com os precinhos mais baixos. Gabriel Almeida está lá na Seasa e vai trazer pra gente as informações. Já tô vendo que o movimento é atrás de você, é intenso, né, Gabriel? Aliás, aí muitos comerciantes compram pra revender depois. O que tá barato aí hoje, hein? Oi, Manu. Exatamente, o movimento por aqui começa às 4 horas da manhã. Vou até sair aqui pro Adiel mostrar. Muita gente por aqui, inclusive alguns produtos já começaram a acabar justamente porque o fluxo por aqui começa bem cedinho, já de madrugada, às 4 horas da manhã. A gente chegou por aqui por volta de 5 e meia, quase que a gente não consegue estacionar por conta desse fluxo intenso de pessoas, né, que vêm aqui pra poder comprar esses produtos. Você disse aí que a batata e também o tomate abaixaram. E eu tenho uma novidade, a cebola também abaixou e não só esses, viu? Outros produtos também abaixaram. Essa é uma realidade justamente pra esta época do ano. Um produto que aumentou foi a banana prata, aliás, a banana maçã. A banana maçã aumentou, mas o consumidor tem a opção da banana nanica e também da banana prata justamente pra fugir desse preço alto. Vamos começar aqui com o Josué, que é gerente aqui da CEASA e ele vai explicar pra gente quais foram esses produtos, por que que esses produtos aumentaram e a banana, por exemplo, aumentou e por que que teve produto que abaixou. Josué, muito bom dia pra você, é um prazer estar falando com você aqui no Goiás no ar. Conta pra gente por que que a batata, a maçã, a gente teve também a cebola, por que que esses produtos abaixaram? Olha, nesse período agora, de tempo estável, propiciam a melhor produtividade. Então, após o período chuvoso que ocorreu no início do ano, até meio de abril aproximadamente, de lá pra cá, os preços caíram, né, e criou-se uma expectativa de alta no período que seria do frio, mês de junho e julho. E praticamente não aconteceu aquele frio mais intenso que viesse comprometer a questão dos preços. Então, os preços, desde o período chuvoso, têm se mantido em baixa. Algumas oscilações que são normais, pra mais e pra menos, mas nada que venha causar algum impacto. Agora, o destaque pra essa semana é só a alta da vagem e do pepino. No caso da maçã, especificamente da variedade maçã, banana maçã, é um período em que se espera, sim, essa alta devido já ao período deste age. E a tendência dela, até o mês de abril, é de manter esse valor em alta, acima de R$ 100, R$ 110, R$ 120, até R$ 130 a caixa. Hoje, ela está em torno de R$ 100, no caso da banana maçã. Mas, como você falou, nós temos a opção, pra quem gosta da banana, é consumir a banana maçã, a banana nanica, né? Que são as opções, que também é a banana, né? O senhor falou também da vagem e do pepino. Sofreu uma variação pra mais, né? Ou seja, aumentou o preço. Por que que aumentou? Aumentou muito? Qual foi essa variação? É este age. Tem algumas hortaliças que são mais sensíveis à questão climática. Então, algumas, no caso da vagem e do pepino, já é em função da este age, que afetou essas duas culturas, né? E isso afetou um pouco a produtividade, diminuindo a oferta e, consequentemente, a elevação do preço desses produtos. O senhor falava aqui das bananas, inclusive, deixa eu conversar aqui com um produtor que é pertinho da minha cidade natal. Ele estava me falando aqui que já acabou a banana maçã, não tem mais aqui, né? Não, não tem não. Mesmo com o preço alto? Mesmo com o preço alto. A tendência é subir, é... Preços 30 dias, cada mês que passa, ela vai subir mais de preço. Até em abril a expectativa é que ela suba bastante. Quanto que está custando a caixa hoje aqui? Eu vendi de 90, mas já estão vendendo no mercado aí já de 100 reais. Só pra você ter uma noção, Manu, ontem você estava vendendo a caixa aqui de 100 reais, hoje está 90. Foi isso que eu entendi ou estou errado? Não, não. Ontem era 90, hoje é 100. Ah, então aumentou. Aumentou, o preço subiu. Então eu fiz aqui uma confusão. Então ontem o preço da caixa da banana maçã estava a 90 reais, hoje já aumentou 10 reais, você está vendendo a 100 e já acabou. Isso, já acabou. A tendência agora, cada semana que passar, é subir mais o preço. Ela pode chegar até quanto, mais ou menos, lá em abril, por exemplo, que seria o período mais crítico? Até janeiro, por exemplo, ela vai chegar mais ou menos a 150 reais. Hoje a tendência é essa. O pessoal ultimamente deixou muito de plantar, né? Por causa das doenças, por causa da mão de obra. Hoje não tem mão de obra mais, hoje o produtor tem que se virar com a família e com algum vizinho, que mão de obra hoje até não. O bom da banana, o Mano, é que eles têm essa opção, né? A banana maçã está alta, mas tem a opção da banana prata e também da banana nanica. Olha, por aqui o fluxo é intenso. O bom é que a gente tem, né? Mesmo que alguns produtos, como por exemplo a vagem, o pepino e a banana maçã, estão subindo, ou outros produtos estão se mantendo ali justamente por essa questão climática, por esta época do ano. A gente segue por aqui acompanhando, Manu. Daqui a pouquinho eu volto com você para a gente mostrar alguns outros produtos. A gente já vai mais para essa parte ali de frutas, para a gente mostrar o que está compensando para o consumidor. O consumidor final, ele não costuma vir aqui na Seasa, viu, Manu? Quem vem aqui são os varejistas, né? Os donos de frutarias, de supermercados e também de hotéis, que aproveitam o fim de semana justamente para garantir um estoque para o fim de semana, neste sábado, neste domingo. Mas se o produto aqui está barato, se o produto aqui está estável, consequentemente ele chega mais estável para o consumidor também. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros produtos que estão compensando para você que está em casa. Combinado, Gabriel. Obrigada, viu, pela participação. Gente, o movimento não para lá na Seasa, né? A essa hora da manhã já é muito movimentado. Como o Gabriel disse, às quatro da manhã já tem movimento lá na Seasa, né? A turma levanta antes do sol ali, não tem jeito não. Tá até agora, gente, eu tamo junto aí, todo mundo.